É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsum Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um lançamento. Dessa vez, Kill Squad, jogo da Novarama, que já existe há algum tempo aí para PC, mas está chegando agora, dia 20 de julho de 2023, para Playstation 4, Playstation 5 e outros consoles também. Se trata de um jogo na pegada hack and slash com visão isométrica, cooperativo e parece estar bem legal a sua versão de Playstation. Es questão de solicitar uma chave e o estúdio concedeu gratuitamente, aqui eu agradeço a oportunidade e o jogo parece estar bem legal mesmo. Então se curte esse tipo de conteúdo, de jogos que às vezes nem são tão conhecidos e eu gosto de trazer aqui para vocês em primeira mão, já vai deixando o like para o vídeo ser mais recomendado aí no YouTube e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação. Seja bem-vindo ao Katsum Games e o Katsum Games e o Katsum Games. Seja bem-vindo ao Katsum Games e o Katsum Games e o Katsum Games, Seja bem-vindo ao Katsum Games e o Katsum citizens, VemQuery! letra igreja, Wilbur,schechas e o Katsum Unidos, mesmo você vai escolher um herói e em cada fase que você entra ele vai evoluindo como se fosse um MOBA como se fosse ali um League of Legends ele vai evoluindo nível e quando você sai você tem um LUT e esse LUT vai melhorando suas armas e tal e você vai conseguindo aprimorar o seu personagem você tem aqui entre alguns personagens para jogar e eu vou começar aqui de Cass mas vou mostrar os outros para vocês tem o Troy o pistoleiro o Ekar o prodígio o zero o cirurgião o Cass que é o que eu vou testar ele aqui agora e o Cosmo que é um cara com a arma mais pesada ali vamos aqui de Cass o ideal desse jogo é você jogar co-op né eu vou jogar ele aqui a versão padrãozinho mesmo é com um game player né vou tentar um lobbyzinho sozinho aqui né e parece tá bem otimizado aqui no console né é eu já tinha visto ele no PC e o jogo tava bem legal também a ambientação tá da hora né vai explicar ali como move ataque básico habilidades né os botões ali embaixo na pegada diabo né vamos nessa gente vai descobrindo a gente vai descobrindo você conhece sobre o Wasteland 7a? foi conhecido como uma civilização idêlica até uma guerra nuclear e dois séculos de descanso radioactivo tornou-se o que é hoje aparentemente algum tipo de mutante está fora de controle e causando problemas para o Biosystems Labs Research Station aqui é a coisa que a bounte está se tornando então é hora de você se acertar e, idealmente, voltar aqui em um momento a gente vai subindo um nível igual eu falei bem fluido mesmo, tá? bem fluido o game ela gosta muito de jogar com o pistoleiro porque ele tem um ataque mais de longe né está sendo mais interessante no início né tem vários itens para a gente, opa ir testando ali está legal é Nível 4 já em rápido né? Vamos ver se tem algum item que a gente pode equipar, acho que é de matar o bicho. Estou apanhando a toa aqui para esse bicho, cara. Nada aqui que a gente possa colocar, né? Eu errei o lado da skill. Olha o tamanho desse ali, toma. Acho que ia ficar facinho o tempo todo. Eu ainda estou apanhando para os comandos aqui, né? Deu para levar, né? Não, cara. Vou pegar o lado errado mesmo. Já apanhei bastante aqui. Tá, foi cobrado. Opa! Coisa boa. A gameplay do jogo, a movimentação dele é muito boa. Eu acho que quando você passa nesse portão é o bicho, é isso mesmo. Vai ser um golem alfa. Tá como dolem, né? Mas é o golem vinha, né? Não, cara. Vamos tentar não morrer, né? Não, cara. A primeira vez que a gente não está indo tão mal, né? Poderia estar melhor? Com certeza. Beleza. Não, cara. Vou andar de lá, mano. A gente vai pegar o bicho. Ok. O Macyoto, tranquilo. O Macyoto, tranquilo. Já punimos ele pra caramba, né? O Macyoto, tranquilo. Ok. Nossa. Boa trabalho Kill Squad, venha aqui e ajudem a mamãe a cumprir seus pecados. Ganhamos um item ali, vamos ver como é que funciona esse item né, e vamos testar outro boneco né, para ver como é que funciona aqui no jogo, muito bom cara, joga co-op então deve ser sensacional, ganhamos um loot aqui ó, recursos, conseguimos DNA, créditos, material tecnológico, pedra da desolação, e uma arma aqui, com vetor 15, comum né, a arma né, ok, aceito né, tá novo conteúdo disponível, caçador de recompensas, novos cosméticos, tal, 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 beleza, E aí a gente pode abrir, nossa tem uma árvore de habilidades hein cara, bem da hora Eu vou deixar tudo quietinho aqui por enquanto, eu posso comprar aqui né, Posso usar os tex pra comprar aqui, será que eu posso cancelar aqui, acho que não né, acho que vou ter que comprar, tá, Ele vai explicar como é que funciona na verdade, também como é que funciona o inventário, Ah, aqui eu posso equipar e aprimorar minhas armas, Pra aumentar o vetor de herói, que é o que me habilita a entrar em algumas fases, Tá, o meu vetor tá 5, Agora foi pra 7, porque essa arma é bem melhor do que a outra, tá, bem da hora, vamos testar agora, Vamos testar o pistoleiro né, pode ser esse daqui, Esse daqui né, que é o padrãozão né, como é que é o inventário desse daqui ó, tem os heróis aqui tudo certinho, Ele já começa com a arminha padrão aqui, vamos com ele, Tá, aqui tem que ter o vetor 10 pra entrar, é o recomendado, e aqui é o vetor 5, que é onde a gente acabou de jogar né, Provavelmente aqui a gente vai se dar mal, se a gente jogar contra a máquina sozinho, A gente pode se juntar a algum lobby também né, mas eu vou entrar, é, anfitrião privado aqui, Provavelmente vamos perder, porque aqui é nível muito acima né, do meu nível, É uma lojinha também que eu posso usar os créditos que eu comprei né, ali, que eu ganhei na fase, Vale a pena ir juntando pra comprar armas, entre outros equipamentos e aumentar o vetor, É legal cara, jogo com um sistema de evolução bem longo né, bem interessante, Gosto de jogos com essa pegada, vamos lá só testar como é que tá, Outra fasezinha com esse personagem aqui, que provavelmente a gente vai perder aqui né, Ok, Bem, eu pensei que esse dia nunca ia vir, O Lab Biosystems pedindo nossa ajuda, haha, isso é novo, Tá, você também pode atirar com o analógico direito, Então é interessante isso aqui. Aqui é tudo caveiro. Eles são muito fortes para mim. Mas vamos lá. Vamos seguir para ver até onde que a gente vai aqui. Eu estou achando que não vou ir muito longe aqui não. Eles estão demasiadamente fortes. Aqui eu mudo entre as armas. Que eu nem usei na outra. A outra arma tem skill diferente. Ele não pode parar. Já estamos nível 5. Cada adversário deve ter fraqueza. Um elemento. Não pode parar. Não pode parar. Estou tentado. Não pode parar. Não pode parar. Ah, oh, 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 oh! Eu também não sei se eu tentasse um lobby, se eu ia encontrar muita gente, porque eu estou jogando ele em acesso antecipado, né? Eu vou botar um pack de bateria para a sua proximidade. Vá pegar e frio a coisa. O que é isso aqui? Eu tenho que pegar e botar aqui. Nossa, vai ser difícil, hein? Cara, essa arma de gelo é bem roubada, né? Ela vai deixando os caras lentos, né? Fábio! Aqui, extração lenta, né? Ok, vamos, 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 foge. Aqui é um choque, um choque morto. Nossa! Tá, abriu. Ah, tem recursos também para você coletar no próprio local, né? Ah, estou até melhor do que eu esperava que ia conseguir nessa fase, para ser bem franco. A gente está com a metade do poder só, né? A gente está com a metade do poder só, né? Não, cara. Nossa, arrancou quase a minha vida toda ali, viu? Bem, não podia elogiar, né? Não, mas muito legal o jogo, já se esperava que fosse perder nessa fase com o personagem muito abaixo. Mas o que você achou de Kill Squad? Cara, bem legal. Quero ter uma experiência de jogar ele co-op com alguém, né? Para dar um teste mais aprimorado, mas eu queria saber a sua opinião. Curtiu? Ficou também aí interessado? Eu ainda não sei te informar o preço, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não está na PSN. Mas vou deixar o link aí para você que quiser adquirir também. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like ainda no inscrito. É uma ótima hora para eles. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. Fui, galera. Fui, galera.